Um caso assim, que é difícil até de detalhar, de conversar, né? Um criminoso que já foi pego com tanto de vídeo armazenado, são 5 mil vídeos pornográficos, todos contendo cenas de sexo com crianças. Doutora, tá aqui ao meu lado, delegada. É um caso que chama a atenção de um cara que já tinha sido preso, ganhou a liberdade e volta a cometer o crime, agora com mais crueldade. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia e a todos que acompanham o programa. Sim, ele foi preso em flagrante delito em abril deste ano e ele tinha armazenado mais de 5 mil arquivos, 5 mil mesmo, não é exagero o número redondo, é de fotos e vídeos contendo pornografia e imagens sexuais com crianças e adolescentes. Durante as diligências de apuração dessas imagens, nós verificamos que algumas fotografias apresentavam uma criança muito semelhante a ele, características físicas mesmo. E aprofundamos a investigação e chegamos na identificação do irmão dele, que na data das imagens do estupro tinha 7 anos de idade. Então, ali, com essa investigação e por tudo que a gente verificou no celular dele, propostas de encontro com crianças, com adultos para participarem crianças, nós representamos pela prisão preventiva e ele, que já se encontrava em liberdade, respondendo ao primeiro inquérito do flagrante em liberdade, foi preso preventivamente ontem, domingo à noite, pela equipe da Cibernédicos. Agora, delegada, o irmão, o menino, né, e o que chama a atenção é que ele fazia questão de gravar esses atos. No caso do irmão, a polícia acabou detectando, Silvia e cara, o telespectador, que essa criança que contava aí nesse vídeo, que estava nesse vídeo, era um menino muito parecido com ele. Foi aí, então, que as investigações avançaram, até descobrisse, então, que de fato se tratava do irmão do criminoso. De 33 anos, o criminoso, e o menino, na época, apenas com 7 anos de idade. Agora, é uma coisa, doutora, que a gente, até para falar, tem que ter muito jogo de cintura, porque, assim, a senhora falou que é asqueroso, as conversas, os vídeos, as trocas de mensagens. Olha só, Fred, nós já tivemos várias operações, muitas prisões voltadas para combater esse tipo de delito, mas toda vez que a gente se dá para com aquilo, é chocante, é um novo impacto que toda a equipe sente. Tanto que a nossa equipe aí, eu gosto de parabenizar e reforçar isso. Ontem era domingo, vindo de um feriado prolongado, e o pessoal campanou ali, identificou o local em que ele estava, cumpriu o mandato de prisão, justamente para que ele não continuasse em liberdade. Porque as chances dele reiterar nesse estupro, com certeza, eram muito altas. Silvio, é para você imaginar, né? A gente nem consegue imaginar. O cara, com tudo isso que foi encontrado com ele, 5 mil, eu estou falando de 5 mil vídeos pornográficos infantis. E mesmo assim, Silvio, ele conseguiu ganhar essa liberdade. Essa ação rápida da polícia foi justamente para evitar, por causa da certeza, de que ele voltaria a cometer essas barbaridades com crianças. Silvio? Mas sabe por quê, Fred? Porque no Brasil é assim, ó, a legislação entende assim, ah, ele não matou, não é um crime assim, né? A justiça acredita que realmente ele mereça viver entre nós, na minha opinião, de jeito nenhum. Doutora, demais, absurdo, mas parabéns, viu, pelo trabalho, foi excepcional. Obrigada. Eu gostaria só de reforçar, Silvio, você falando, ele não matou, não precisa ficar preso. Os familiares da criança falaram que chamou a atenção deles, que após a vinda dessa criança aqui em Goiânia, que foi quando ele foi violentado, essa criança começou a apresentar transtornos psiquiátricos. Hoje ele faz acompanhamento com remédio controlado por transtorno psiquiátrico, que mostra que, de certa forma, ele matou, sim, a vida, a inocência dessa criança, desde o momento que a estuprou.